Essa menina sempre foi largata Brigou com os pais, agora quer fugir da casca Você tá triste, teias na tua alma Mas o casulo é pra fortalecer tuas asas Vai ser bom pra você Quando tu sair, o céu será teu território Coe pra você, seja quem quiser Faz do teu jeito Quando tu sair, ame tua metamorfose Cuide de você, seja como for Faz do teu jeito